e nós vamos usar a mantioca tá aqui tem aproximadamente uns 400 gramas de mantioca aí eu cozinhei a mantioca e amassei e vamos colocar aqui 50 ml de óleo um ovo aí vamos mexer aqui agora eu vou acrescentar um pouco de sal porque eu já cozinhei a mantioca com sal com o do polvilho eu vou pôr uma colherzinha de chá e vou acrescentar uns 50 gramas de queijo aqui no meio tá bom aí vamos amassar de novo depois coloca o polvilho aqui vai levar três xícaras de polvilho vou acrescentar de acordo que eu vou mexendo aí eu vou acrescentar a segunda xícara e já vou começar a amassar com a mão só misturar aqui e já vou depois eu vou voltar com vocês são três xícaras de polvilho aqui eu já vou começar com a mão eu estou fazendo um pãozinho de mantioca aqui eu tô colocando a terceira xícara de polvilho aí depois eu volto para mostrar vocês como ficou aí gente ó eu amassei ficou assim agora o ponto é com a água vamos pôr aos poucos que aí chama ponto com água não leva fermento não tá a temperatura da água é ambiente aí ó dá mais ou menos aproximadamente umas quatro colheres de água você vai dando ponto até amolecer aqui eu gastei umas quatro mas de repente você vai fazer maior quantidade ou menor tá bom gente a massa ficou assim ó agora eu vou tá enrolando e o forno você liga dez minutos antes para ele aquecendo vou fazer isso e faço isso e aqui eu vou tá pôr no queijo você recheia com carne com frango com catupiry com mussarela e queijo o que você quiser eu tô recheando assim um tutambuleiro eu untei com margarina tá bom aqui ó a mussarela e vamos tá fazendo assim ó tá vendo você pode costurar assim também fazer assim ó e põe ele assim aqui assim formatinho diferente vou já colocar no forno olha eu enrolei assim e eu liguei o forno dez minutos antes e 180 graus na temperatura tá bom pra assar é 25 minutos aí a gente pode mais ver o que ela só ficou assim olha que maravilha ó ó o senhor Ficou muito bom, muito saboroso. Esse aqui o queijo abriu é porque eu fiz ele aberto mesmo assim, aí ficou mostrando o queijo assim olha, um plástico de novo pra você ver como ficou, muito sequinho e gostoso. Não esqueça de deixar o seu like e inscrever no canal, por favor.